Relatório oficial do governo Lula quer jogar a responsabilidade da insegurança nas escolas, do massacre nas escolas, em cima dos videogames, ou do que o relatório chama de cultura gamer. A que palhaçada é essa? Tava demorando, mas tava demorando pra jogarem a responsabilidade em cima dos videogames. Gente, essa discussão é tão antiga, mas tão antiga, eu me lembro, né, eu me lembro assistindo televisão com a minha mãe quando eu era criança, programa dizendo que Carmageddon era jogo do demônio, né, que tinha sido o demônio que tinha feito aquele jogo, pras crianças saírem atropelando as outras pessoas na rua quando elas se tornarem adultas. Eu me lembro escutar no rádio, no rádio, que Yu-Gi-Oh! capturava a alma das pessoas, né, porque a história do Yu-Gi-Oh! começa justamente com o avô do Yu-Gi tendo a alma capturada por uma carta, mas isso é uma historinha, é uma ficção. Eu acredito no caralho do meu avô. Tiroteios, massacres, assassinatos, não tem absolutamente nada a ver com videogame ou com jogos online. E quem tá dizendo isso não sou eu, né, essa cultura, digamos assim, de massacres em escolas é discutida e ocorre com muito mais frequência nos Estados Unidos há muito tempo. E há muito tempo essa discussão foi levantada nos Estados Unidos. E o que que os estudos concluíram? Teses de mestrado, de doutorado, estudos europeus, estudos americanos, estudos de Harvard. Não há relação entre você jogar videogame e você cometer um massacre, gente. Precisou ser feito um estudo científico pra demonstrar isso por A mais B. E aí vem o relatório do governo Lula, porque é muito fácil. Quando o poder público, quando o governo, ele não consegue solucionar um problema, ele não consegue dar uma solução satisfatória real pra um problema da vida real, que precisa de política pública real, de boa administração de dinheiro público, de boa administração de pessoal, o que que o governo faz? Dá uma solução simples, fácil, burra e errada. Que é exatamente isso que vai vir depois desse relatório do governo. Esse relatório, meus amigos, vocês ainda vão ouvir muito sobre ele. Vocês vão ouvir muitas vezes representantes do governo falando Veja, o estudo que nós fizemos demonstrou que a cultura gamer é responsável pelo massacre nas escolas. E aqui eu conclamo, não só a comunidade gamer, né? Que tem que se revoltar contra isso com muita energia, com muita força, porque isso vai ser um ataque direto contra os videogames. Isso vai se traduzir em proibição de videogame, em proibir chat em videogame, em proibir o uso de Discord. Se você assiste uma matéria do Fantástico, parece que o Discord é uma plataforma que foi feita pra juntar pessoas que querem destruir a vida uma das outras. Por exemplo, eu tenho um canal do Discord que tem 20 mil pessoas. São 20 mil pessoas fazendo memes, dando risada, conversando, jogando, como se fosse um bate-papo comum. Gente tirando sarro de mim, fazendo memes sobre mim, né? Gente se reunindo pra jogar diversos jogos diferentes, né? Gente se reunindo pra assistir animes, séries. Gente se reunindo pra fazer campeonatos de debates. É uma rede como qualquer outra. Gente, isso aqui é um exemplo muito claro do que a gente chama de falácia da anedota. Falácia do argumento anedótico. Qual que é a falácia do argumento anedótico? Eu te conto uma historinha. Essa historinha pode ser real, pode não ser real. E com base nessa historinha, com base nessa exceção que eu contei pra você, eu tento transformar aquilo numa regra. Eu tento transformar aquela historinha como se aquela historinha representasse tudo o que acontece no universo que eu tô discutindo com você. Então é como se eu falasse pra você, olha, outro dia eu tava andando em Tóquio, veio um sujeito, colocou uma arma na minha cabeça e roubou meu celular. Tá vendo como Tóquio é perigoso? Tá vendo como Tóquio tá tendo uma epidemia de roubo de celular e de uso de arma de fogo? Essa anedota, mesmo que ela seja verdadeira, mesmo que isso realmente tenha acontecido, isso significa que Tóquio tá passando por uma epidemia de assalto de celular? É óbvio que não. É uma história, é um caso. Se fosse falso, pior ainda. Se aconteceu uma vez no Discord, ou algumas vezes no Discord, ou algumas vezes em outras redes sociais, ou em algumas vezes em alguns jogos, isso significa que é a regra? Não. Porque 0,1% de um universo de milhões de pessoas é muita coisa. Mas ainda é 0,1%. Ainda é a exceção. E a exceção não precisa ser tratada como regra. Aliás, não pode ser tratada como regra, sob pena de criminalizar quem só tá vivendo a sua vida normalmente. Desculpa, eu me alonguei aqui, mas eu preciso também antes pedir, claro, pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra você receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, e dizer que não só a comunidade gamer tem que se mobilizar, mas você, pai, você, mãe, também precisa se mobilizar contra esse ataque do governo aos videogames. E por quê? Porque isso significa que o governo vai deixar de tomar medidas de segurança pública nas escolas pra jogar a culpa em cima dos videogames, e isso não vai solucionar o problema, o que significa que os massacres vão continuar acontecendo por falta de política pública eficiente, por falta de investimento, por exemplo, na inteligência da polícia, que é extremamente precária por falta de investimento. Mas vamos aqui pro relatório do governo. Olha só o que diz o relatório. A apropriação da cultura gamer pelos organizadores da campanha de ataques às escolas foi central. Os ataques emularam uma performance de jogos online. A forma dos ataques, as armas utilizadas, o sentido de missão e as referências a personagens e locais se referem ao universo dos jogos. O jogo, seu roteiro e sequência e performance dos jogadores se convertem em vida real, afirmou o documento. Continuando com um alerta. Porém, os kills, as mortes, não são de personagens, imagens ou monstros. São pessoas da vida real. A cultura gamer, aqui é a matéria que está dizendo, é ligada ao universo dos jogos online, em que jogadores interagem com perfis anônimos e ambientes virtuais, geralmente durante longas sessões. A atual onda de ameaças aos estabelecimentos escolares tem conexões com o imaginário gamer. Os adolescentes e jovens levados a realizar os ataques foram aliciados, estimulados e treinados no ambiente gamer. A exemplo dos próprios jogos, os treinos são virtuais, sem qualquer encontro presencial. Gente, olha o nível de absurdo que esse relatório está colocando. que ataques em escolas estão sendo realizados porque existem movimentos organizados que treinam por meio de videogames as pessoas a matarem as outras e a psicologicamente trabalharem para terem recompensas com base naquelas mortes da vida real, como se elas estivessem matando no mundo digital. Meu amigo, olha o exemplo que eles colocam aqui. Coordenada pelo Ministério da Educação, a comissão foi criada pelo governo Lula em abril. O estopim foi a morte de quatro crianças em uma creche em Blumenau. Gente, o caso da creche de Blumenau não tem absolutamente nada a ver com videogame. Um sujeito pulou o muro de uma creche com uma machadinha, foi lá e matou pessoas a sangue frio. Isso tem a ver com psicopatia, isso tem a ver com doença mental. Esse criminoso é um criminoso que deveria estar no hospital psiquiátrico de custódia, preso e recebendo tratamento. Coisa que nem isso pode fazer mais porque o CNJ mandou fechar os hospitais psiquiátricos de custódia e eu estou lá no Supremo batalhando para tentar derrubar essa resolução do CNJ. Agora, esse sujeito com uma machadinha não teve nenhuma comunidade gamer que influenciou ele, não teve nenhum jogo que influenciou ele, não teve nenhum treino virtual com machadinha que influenciou ele. Vão dizer o quê? Que ele ficou jogando Minecraft antes de ir lá matar as pessoas. Sabe, gente, é um negócio que revolta porque políticas públicas sérias, decisões que vão ser tomadas pelas mais altas autoridades da República, vão se basear nesse lixo aqui, nesse lixo que não tem nada de científico, nesse relatório travestido de ciência que não tem nada de científico. porque a comunidade científica, em sua maioria, já refutou qualquer ligação entre jogos eletrônicos e ataques em escolas e tiroteios em escolas. Esse é um caso de um maníaco que pulou o muro de uma creche e matou gente a sangue frio. Desculpa, meus amigos, mas a comunidade gamer no Brasil, ela é composta por mais de 50% da população. Você vai falar que mais de 50% da população está suscetível a cometer ataques em escolas porque joga videogame? E aí agora o governo vai utilizar esse relatório para tomar um monte de medida que vai gastar uma fortuna e de dinheiro público, que não vai solucionar em nada o massacre nas escolas e que ainda vai estigmatizar a indústria que mais cresce no nosso país, que gera emprego, que gera renda e que tira jovens que poderiam estar no tráfico, jovens que poderiam estar sendo aviãozinho e que hoje estão trabalhando em pequenas lojas de games que só existem graças ao crescimento dessa indústria que foi, depois do agronegócio, a indústria que mais cresceu no nosso país. Então a gente está tendo uma oportunidade de ouro, inclusive com a aprovação do meu marco legal dos games, que está prestes a ser aprovado no Senado, de fazer com que o Brasil finalmente consiga embarcar em algum dos trens da história e desenvolver uma indústria para a qual o Brasil tem vocação porque o Brasil não tem só mercado consumidor, não é só gente que joga, tem gente que desenvolve, tem gente que faz games e que faz sucesso internacionalmente fazendo games. Se a gente cria esse estigma aqui no Brasil de que videogame é coisa de gente violenta, é coisa de ser proibida, é coisa de você não deixar seu filho jogar, aí acabou, meu amigo. Aí acabou. Aí a gente perdeu mais uma oportunidade, se não uma das últimas oportunidades que a gente tem de ingressar em uma das indústrias do futuro e do presente, que é a indústria de games. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri